Nessa feira gastronômica, que é a segunda, nós temos dois objetivos. Primeiro, se trata de uma grande confraternização, não somente com os membros da igreja, mas também com toda a comunidade, a sociedade de autograças. E o segundo é angariar recursos para a conclusão do centro de evangelismo das Assembleias de Deus de autograças e religião. E o que vai estar sendo ofertado para a população nesta feira? Vai ter mais diversificação de alimentos. O ano passado, teve uma barraca só de pastel, que as filhas ficaram enormes. Então, dessa vez, nós vamos fazer duas caixas para facilitar mais brinquedos, mais opção, alimentos, janta, pastéis, doces, pamonhas, que da outra vez não tinha, e vai ser muito bom. Bom, pastor, eu quero perguntar para o senhor onde vai ser essa feira que vai ser reofertada para a população? Vai ser aqui mesmo, na Rua Major da Mata, 646, em frente ao templo. A prefeitura já nos concedeu a liberação para fechar as avenidas, vamos ter a cobertura da polícia militar, dando respaldo e tal. Eles ajudam não somente na segurança, mas a presença é fundamental. Quando vai ser essa feira aqui no nosso município? 6 de maio, no sábado, a partir das 14 horas, 2 da tarde, o pessoal já vai estar aí, algumas barracas funcionando já. Bom, pastor, para a gente fechar, eu deixo o espaço aberto, então, para que o senhor convide a população de Alto Gás, em geral, para estar presente. Antecipadamente, eu quero agradecer a televisão de vocês, a TV, por estar, de certa forma, contribuindo nessa festividade, e eu quero aproveitar essa oportunidade e convidar a todos, a todos indistintamente, de todos os segmentos da sociedade, para vir participar, prestigiar. O ano passado, foi a primeira-feira, eu fiquei maravilhado. E convido a todos para participarem, vai ser muito melhor, nós vamos aperfeiçoar aquilo que não ficou bom, certo? Para melhor atendimento de todos. E é uma festa familiar, todos estão convidados. Eu aguardo a todos alto-garcenses aqui nessa festividade.